E aí, vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante relacionado ao PES 2022, né rapaziada? E aí iremos falar sobre a aparição do Campeonato Brasileiro na próxima versão, porque assim, o que você deu no título não é mentira não, cara. Não é clickbait, hoje vocês vão entender melhor tudo o que deve acontecer com o fim do patrocínio de Konami e Campeonato Brasileiro, fechou? Então lembrando, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder nada que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados a PES e FIFA nos próximos dias, fechou? Então vamos aí perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, vamos tratar desse assunto que é bem delicado, né mano? E eu vou explicar pra vocês o que que isso deve consistir, porque sempre que bomba alguma informação já começa a ser repostada e postada em vários grupos, várias páginas de PES e muitas pessoas começam a me chamar lá na DM do meu Instagram e também no meu Facebook, perguntando. Bom, mano, o que que vai acontecer agora? O que que vai acontecer? O Brasileiro não deixará de ser licenciado? Ele irá para o FIFA, por exemplo? Ele não irá ficar licenciado, ele irá ficar genérico no PES 2022? E vamos entender o que que aconteceu principalmente, né rapaziada? A princípio, porque nem todo mundo sabe o que que aconteceu, né cara? Mas, mais especificamente, o que que acontece? A Konami, desde a versão 2021, né rapaziada? Desde o Brasileiro 2020, do seu início, a Konami é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. E ele estava, assim, presente lá no site oficial do Brasileirão Açaí, né rapaziada? Quando vocês entravam no site Brasileirão Açaí, na aba parceiro, tínhamos lá o logotipo da Konami, né rapaziada? Só que ontem, né? Pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, tô gravando esse vídeo no sábado, vai sair pra vocês no dia de domingo, mas na sexta-feira, eles foram retirados o logotipo da Konami da aba patrocinadores do Brasileirão Açaí. Como vocês sabem, versão após versão, eles renovam o contrato com seus patrocinadores, com seus colaboradores. E a Konami deixou de ser patrocinadora do Campeonato Brasileiro. Sim, rapaziada, isso é oficial. Todas que vocês entrarem nesse momento no site do Brasileirão Açaí, no site oficial do Brasileirão, vocês vão ver mais o logotipo da Konami lá presente entre patrocinadores, né galera? Eu vou explicar pra vocês o que que deve acontecer, porque tem muitas pessoas em choque, né cara? Achando que tanto o Brasileirão Série A quanto o Série B podem ser retirados, podem ficar genéricos e ir para o FIFA. Porque tem páginas aí no Twitter que já tá postando como se isso fosse uma realidade, né mano? Como vocês estão vendo aí na tela, tem páginas sim falando que o Brasileirão deve sair do PS e ir para o FIFA. Realmente, não seria uma coisa de se estranhar, porque a EA Sports tem mais recurso financeiro, tem mais equipe, tem o licenciamento da Libertadores. E sem o Brasileirão, a Libertadores acaba se tornando algo inútil no game. Então realmente faria sentido, né cara, da EA Sports também disputar o Brasileirão, que agora realmente faz mais sentido da EA Sports ter o Brasileirão licenciado, já que também tem a Comebol Libertadores presente no seu game. Mas, a realidade é muito pelo contrário, tá rapaziada? A realidade é muito longe disso. Por quê? Porque como vocês sabem, temos essa parceria de licenciamento desde 2017, desde a versão do PES 2017, temos essa parceria firmada entre CBF e Konami, que eles sim tem o licenciamento completo do campeonato, indo de sua bola, logotipo do campeonato, troféu do torneio, tanto Série A quanto Série B. Sim, então basicamente essa parceria que eles tem com a CBF, com o Brasileirão Açaí, licencia os dois campeonatos, os dois torneios, tanto quanto o Primeira, quanto o Segunda Divisão. E dá, claro, o direito da Konami utilizar todos os recursos, tanto placas de publicidade, até os placares se eles quiserem. Eles também podem utilizar a bola do campeonato, o troféu, o logotipo do torneio, até aquelas introduções que rolam sempre que começa o Brasileirão Açaí na sua Master League. Então a Konami tem direito a utilizar basicamente todo o material do Brasileirão Açaí, né rapaziada? Devido a essa parceria de licenciamento. Só que apenas na versão 2020, no início do Brasileirão 2020, a Konami se tornou uma patrocinadora. Então basicamente edição a edição, eles renovam seus contratos de patrocinadores. E a Konami decidiu se tornar uma patrocinadora da versão 2020 do Brasileirão Açaí, né rapaziada? Então o Brasileirão que teve término no começo desse ano, a Konami ainda assim era uma patrocinadora, né rapaziada? Assim como também é patrocinadora de algumas outras equipes, como São Paulo, Santos, o Internacional. E assim por diante. Então basicamente, rapaziada, o fato da Konami não ser mais patrocinadora dessa edição do Brasileirão Açaí 2021 não significa, vamos dizer que diretamente, que o Brasileirão não estará no PES, tá rapaziada? Na verdade isso não significa nada a propósito. A Konami de fato não é mais patrocinadora do Brasileirão. Eles não são mais. Inclusive eles já foram retirados do site oficial do Brasileirão Açaí. Mas basicamente o fato da Konami ser patrocinadora só diz a proposta sobre o Brasileirão da vida real, né cara? Só sobre o Brasileirão que a Konami sim vai estar apoiando o Brasileirão da vida real, o acontecimento do torneio, do campeonato. Vai ajudar financeiramente para que o torneio consiga ocorrer. Então basicamente é isso que significa a Konami ser patrocinadora do Brasileirão. Não diz nada sobre a aparição do torneio, do campeonato dentro do game, tá rapaziada? Então fiquem cientes quanto a isso. Porque o Brasileirão está licenciado desde a versão 2017. E vale a pena ressaltar que tanto no PR17, no 18, no 19 e no 20, a Konami não era patrocinadora do Brasileirão. E tínhamos lá o Brasileirão pelo menos o torneio sem as equipes, porque as equipes ainda assim estavam parcialmente licenciadas. O torneio estava licenciado, com seu troféu, com sua bola e seu logotipo. Então a Konami só se tornou patrocinadora só na versão 2020 e agora na versão 2021 não é mais patrocinadora. Então basicamente eu diria pra vocês que o único impacto que esse quesito pode ocorrer é de fato na vida real, né rapaziada? Como eu falo pra vocês, os patrocinadores do Brasileirão só apoiam o Brasileirão na vida real, o acontecimento do campeonato. Então não significa absolutamente nada dentro da aparição do game, tá rapaziada? Então basicamente esse licenciamento continua. Não é porque a Konami deixou de ser patrocinadora do torneio que o Brasileirão irá sair do PES, né rapaziada? Porque como eu falei pra vocês, na versão 2018, 2019, 2020, a Konami igualmente não era patrocinadora do Brasileirão. E tínhamos sim o Brasileirão na presente dentro do game. Então fique tranquilo, você que é fã de PES, tá rapaziada? Que o Brasileirão irá sim permanecer na versão 2020, tanto primeira quanto segunda divisão. Fato é que a Konami não é mais patrocinadora, então basicamente não teremos mais essas campanhas interativas entre Konami e Brasileirão Acai. Mas sim, deve permanecer essa parceria por mais alguns anos, né cara? É claro que faria a gente da EA Sports também entrar no páreo, né cara? Mas eu não sei por quanto tempo temos esse contrato entre Konami e Brasileirão e CBF. Mas fato é, né rapaziada, que como a Liga Italiana, o Brasileirão não dá direito das equipes, tá? Então já fique ciente quanto a isso. O Brasileirão sim está garantido aparecer na próxima versão. Pelo menos o Brasileirão em si, o logo do Brasileirão, o troféu e a bola. Agora quanto a equipes, isso eu não posso garantir pra vocês. Porque vimos, surpreendentemente, que nessa versão 2021 o Palmeiras veio completamente genérico, né cara? Coisa que não acontecia, né mano? Porque o Palmeiras há muitos anos estava licenciado com muitos jogadores com faces presentes. E de repente, mano, repentinamente ele veio completamente genérico. Então infelizmente o Brasileirão, apesar de estar presente na versão 2022, né rapaziada? Isso não garante com que as equipes também estarão. Então mano, pode acontecer do Palmeiras permanecer genérico. Outra equipe, como o Grêmio também, que é uma equipe que tem os jogadores genéricos também ficar genérica com seu logo, com seus uniformes. Outras equipes também que não tem mais parcerias. O São Paulo tem. Então isso não deveria acontecer, né cara? Mas outras equipes que não tem contratos nenhum com a Konami pode vir genérico, né mano? Por que não? É uma possibilidade que pode acontecer, né? Devido o Brasileirão não dar o direito da Konami utilizar as equipes que lá disputam esse campeonato. Fechou? O vídeo de hoje foi basicamente esse. Foi só pra esclarecer essa dúvida de vocês, né mano? Até o momento não temos nada falando que o Brasileirão será retirado do PES e irá para o FIFA, por exemplo, né cara? Apesar de algumas páginas de FIFA apontarem isso, né mano? Isso não deve acontecer, pelo menos a momento, né cara? Daqui a alguns anos pode acontecer, né mano? Do Brasileirão voltar ao FIFA, mas a momento isso não deve acontecer, tá rapaziada? Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, antes de fechar o vídeo, deixa o seu gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada do que eu tenho pra trazer pra vocês de informações relacionadas a PES e FIFA nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! Falou!